Pessoal, vamos falar da tragédia do Astroworld Fest, um festival de música em que a principal atração era o cantor de rapper Travis Scott lá nos Estados Unidos e acabou com oito mortes, pelo menos, tá? Parece que tem mais gente morta também, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Eivor Marca de Lobo, do clã do Corvo, e testículos asfixiados na calça do Dória. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, uma tragédia muito grande lá nos Estados Unidos, esse concerto era muito aguardado, né? É mais um desses festivais agora que a pandemia acabou, as pessoas estão podendo voltar a ir a concertos de rock, coisa e tal, de música em geral, né? Ele é um rapper, o Travis Scott, eu confesso que eu não conheço. Enfim, o show foi lá em Houston, no Texas, então já está liberado, tinha um monte de gente lá, estava muito cheio o show. E não é o primeiro, tá? Esse AstroFest, AstroWorldFest, ele já fez várias edições desse festival dele, sempre com muito sucesso, sempre com muita gente, mas lógico, estava um período sem isso, né? Por conta da pandemia, e agora teve essa tragédia toda, o que aconteceu, segundo estão descrevendo aqui, foi que em determinado momento não se sabe exatamente por que as pessoas começaram a correr em direção ao palco. Então, isso acabou, o pessoal que fica ali na beira do palco de show de música, sabe como é que é, já é muito apertado, a pessoa já fica ali muito apertada e coisa e tal, mas de repente vem uma onda de gente empurrando em direção ao palco, e com isso muita gente acabou caindo, tendo ataque cardíaco, precisando de socorro médico. No total, parece que oito pessoas morreram. Segundo está dizendo aqui, 17 pessoas foram levadas para o hospital, 11 delas sofreram parada cardíaca, e dessas 11, oito teriam morrido. Aqui o Inside Paper, ele dá um resumo desses números, né? Oito mortos, 300 precisavam de tratamento, dezenas foram para o hospital, e as vítimas incluíram um garoto de 10 anos. Muito triste isso, muito triste mesmo, né? Então, tem aqui um vídeo de determinado momento. Isso daqui, eu não sei se foi na hora do problema de verdade, porque o fato é que o problema parece que aconteceu à noite, pelo que a gente vê nas outras imagens aqui, né? Foi o momento que aconteceu, então esse vídeo que ele coloca aqui, talvez seja o vídeo da entrada do show, da hora da entrada do show, não dá para saber. De qualquer forma, uma confusão muito grande, mas esse vídeo aqui não me parece ser o vídeo do acidente, não, tá? Porque, como eu disse para vocês, foi à noite o acidente, você pode ver pelas outras fotos que descrevem o problema, e, enfim, alguma coisa não está batendo aqui. No Twitter tem muita coisa triste aqui, eu não vou nem mostrar as fotos mais chocantes e coisa e tal, mas o fato é que, como a gente viu, muita gente acabou realmente falecendo lá em função disso daí. E, bom, uma crítica que eles estão fazendo, na verdade tem dois pontos aqui que são importantes nessa tragédia. Primeiro, é a crítica que está sendo feita ao Travis Scott, que ele teria continuado o show, não teria parado o show quando começou a movimentação, quando começou o problema, tá? Bom, muita gente tem criticado isso, o pessoal que está falando direto, que não, que absurdo, ele não parou o show, e não sei o que lá, e, inclusive, mostra a determinado ponto aqui, o momento em que sobe a menina aqui no palco para falar, olha só, não, tem que parar o show, tem que parar o show, não sei o que lá, o pessoal está morrendo ali na frente, está todo mundo sendo esmagado, coisa e tal, e o pessoal não parava o show. Está vendo o pessoal falando aqui com o cameraman lá, que tem que parar, e ele falando, não, desce daí, vocês não podem ficar aqui, não sei o que lá. Bom, o próprio Travis continuou fazendo o show dele, enquanto tinha gente desmaiada e coisa e tal, e aí o pessoal está criticando ele. Agora, eu vou falar um negócio para vocês, tá? Eu não sou especialista nisso, longe disso, mas eu já ouvi em algum lugar que esse negócio de o artista interromper o show pode ser pior nesse tipo de situação, tá? Porque dá mais uma sensação de pânico na multidão, e isso acaba piorando a situação da tragédia. Eu não sou especialista nisso, deixo claro. Não sei se foi isso que aconteceu ali, se ele foi instruído pelo pessoal, inclusive, a continuar o show, justamente para evitar um pânico maior, porque, veja, o que aconteceu ali, claramente foi um pânico, né? As pessoas começaram a correr em uma direção e assustadas com alguma coisa, e se ele para o show pode aumentar esse pânico, pode mais gente ter a sensação de pânico, e aí a coisa piorar mais ainda. Então, eu não conheço esse artista, não sei quem ele é, eu não estou querendo também defender o cara, o que eu estou dizendo é que existe sim esse tipo de direcionamento de não se parar show em caso de problemas, justamente porque esse tipo de coisa pode piorar, parar o show pode piorar a coisa. Enfim, de qualquer forma, é uma tragédia absurda, né? E o outro lado dessa história é uma teoria que me parece muito estranha, mas aparentemente está confirmada mesmo, já teve um monte de gente falando sobre isso, justamente que havia pessoa injetando drogas em fãs durante o show, ou seja, a pessoa ia com uma agulha e injetava nas pessoas aleatoriamente. Isso me parece um pesadelo terrível, e me parece mais uma teoria de conspiração e coisa e tal, mas existe um pronunciamento do pessoal da polícia que eles identificaram pelo menos um caso disso, e parece que essa história tem surgido aí, muita gente falou que teria acontecido isso durante o show, então eles sabem de um caso, um caso eles confirmaram, foi um policial que estava lá, eu vou tocar o vídeo do policial aqui que fala isso para explicar para vocês. Tem a legenda em português aqui na conta do Rap Mais aqui no Instagram, né? Ou seja, eles sabem de um oficial médico que sofreu isso, ele estava lá, estava atendendo pessoas e recebeu essa injeção e identificaram depois a injeção nele. Então, no caso eles sabem o que aconteceu, isso não sabe se foi realmente o que causou o pânico, o que gerou a confusão, o que houve exatamente nesse momento, o que levou a multidão a correr em direção ao palco e ocasionar toda essa tragédia, né? Esse tipo de coisa é realmente uma situação sempre complicada, grandes multidões, você tem realmente esse efeito, que é um efeito bastante trágico, não é a primeira vez que isso acontece em show de rock, até em jogo de futebol, já aconteceu esse tipo de coisa, é impossível, mesmo uma pessoa muito forte, ela não consegue segurar, e ir contra a força da multidão empurrando ela, então realmente é uma coisa bastante crítica aqui. A minha pergunta realmente, nesse tipo de coisa, até onde eu sei o problema disso, tipicamente eles fazem justamente, nunca deixam a multidão chegar diretamente até o palco, eles sempre deixam um espaço de reserva ali, justamente para o caso de um evento desse, eles poderem abrir as grades, ou as grades caírem e coisa e tal, e aí o pessoal tem um espaço para pelo menos abrir um pouco e sair daquela posição. Eu não sei se havia isso lá, se não funcionou, qual foi o problema, mas eu sei que esse problema de multidão, tipicamente é problema da organização do show, da engenharia ali, da como eles organizaram a plateia no show. O fato do ator não ter parado de cantar, não necessariamente fala sobre ele ser insensível, e coisa e tal, claramente tem umas imagens aqui que mostram que o cantor, ele viu o problema acontecer, e continuou cantando, mas isso, como eu falei para vocês, isso é mesmo uma técnica para evitar piorar a situação, evitar gerar mais pânico na população. Enfim, vamos ver, certamente vai ter uma investigação aí da polícia, eles vão dizer o que aconteceu, se você quiser ver as imagens aqui, eu não vou mostrar, tem muita cena triste aqui de pessoas, depoimentos de quem estava lá no show e viu a coisa acontecer no Twitter, então se você quiser ver mais detalhes sobre isso, é só procurar o Astroworld, Astroworld Fest, que vai ter um monte de indicação, tem foto de todo mundo que morreu, enfim, uma coisa realmente muito triste. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.